Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Veremos o que Deus tem a nos dizer neste dia 16 de março de 2020. Havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim, Namã, o sírio. Leitura do Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, Namã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus, que tinha saído da Síria, tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele livraria da lepra de que padece. Namã foi então informar o seu senhor. Uma mulher do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Aram, Vai, que eu enviarei esta carta ao rei de Israel. Namã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia, Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei, Namã, meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra. Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer-lhe, Por que rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Namã chegou com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, a tua carne será curada e ficarás limpo. Namã, irritado, foi-se embora dizendo, Eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfá são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu-me a volta e partiu indignado, mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. A sua carne tornou-se semelhante à de uma criança, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor Salmo do dia Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha terra tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Jesus, como Elias e Eliseu, não é enviado só aos judeus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus... Quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Namã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Deus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra do Senhor. Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Amém. 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 Qui-se... Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Se inscreva no canal.